O que que o senhor acha do birimbau de bambu? Tá bom, tá ótimo, eu não boto defeito em nada dessas invenções novas. Eu não posso botar defeito. Ele toca do mesmo jeito, toca. A questão é saber fazer ele, a metragem dele. Se bota uma cabaça não dá som, põe a outra, puxa mais a verga um pouco. Vê o que é que precisa no birimbau. Se a cabaça é muito grande pra aquela verga, não dá som. Ele põe uma menor, uma cabaça que não seja muito grossa, nem muito fina. Experimenta, deu certo, pode ter dez cabaças ou vinte. Ele bota, vai botando, dá que deu som, que deu bom pra ele e ele diz, essa tá boa pra esse birimbau. Aí pode gravar um nome no birimbau, em cima da cabaça, pra não atrapalhar com os outros. Toda vez que ele armar aquele birimbau, se chamar pro esse, ele tá na voz, tá afinado. Já entendeu? Entendi. 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 Obrigado.